Boa noite, pessoal! Bem? Eu sou a Patrícia Faciola, gente, da Ongueta da Fé. E hoje eu vim trazer uma notícia muito legal, muito bonita pra vocês. A Larissa e o Pedro, eles acompanham o nosso Instagram. E aí, a Larissa viu a foto dessa gatinha, gente. Pedi pra pressionar um pouquinho, ela é muito fofa. Ai, que linda! Ela foi resgatada ontem, gente. Nós tentamos ela em um lugar em que era terrível. Ela tava nas ruas, correndo o risco de ser atacada por cães. Então, nós resgatamos. E a Larissa se apaixonou, né? Pela foto. E logo essa daqui também ganhou um larzinho, que é a amiguinha dela. Então, essas sortudas estão indo pra um lar agora. E eu tenho certeza que elas vão ser muito felizes. A Larissa veio aqui pra poder buscá-la, né? Então, pessoal, eu peço pra que vocês acompanhem os bichinhos que vão chegando no nosso abrigo. A gente sempre tá doando. E isso é bom pra poder incentivar. A gente sempre fala, não compre demais, adote. Porque tem muitos bichinhos nas ruas, como por exemplo ela. Ela tava lá, tadinha, correndo um risco, tava largada sozinha. Então, eu peço pra que vocês adotem, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.